Estou no Parque das Maravilhas! Olá! A pergunta é que filme é este? Nós também gostávamos de responder. É um mistério ainda à volta disso. Sabemos sobre o filme. Óbvio, óbvio. Sabemos que é sobre um parque de diversões que se passa num limbo entre a realidade e a imaginação. Num limbo, portanto. Sim, sim, sim. E sabemos que somos dois castores que ajudam ao protagonista na sua missão de salvar aquele parque. É verdade. E temos momentos muito giros em que roemos madeira, que é uma coisa que, em nome do realismo, no estúdio, eu pedi que me dessem uma cadeira para eu roer uma perna da cadeira. Ah, então foste tu que lixaste aquela cadeira? Claro, claro que sim. Claro que sim. É porque, outra coisa, sobre gravações, eu e o Markle passamos o filme juntos, como de resto na nossa vida, só que não gravámos juntos. Portanto, o Markle gravou numa altura e eu gravei noutra. E agora já percebi porquê, porque o Markle tem esses fetichos de roer cadeiras. Claro, e preciso estar sozinho para o fazer. Não é verdade, eu já tinha a tua voz como referência, portanto, eu interagi contigo. É sério? Sim, 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 sim. Quer adescer? Não! Vocês bloquearam as rodas, não foi? Oh, era para isso que servia. O filme acho que está muito engraçado, porque lida, na brincadeira, com coisas muito, muito sérias. A mãe da pequena protagonista tem uma doença e é até uma forma dos niúdos irem ao cinema e serem lá com perguntas que têm que vir a fazer um dia. E aprende-se muito e cada vez mais há que louvar o trabalho e a missão, quase essa missão dos estúdios quando fazem um filme para crianças, não ser só um filme de galhofa, mas um filme que depois também traz algumas perguntas. E é muito bom que depois no final do cinema haja uma conversa séria entre pais e filhos sobre aquilo que acabaram de ver. Portanto, além de toda a galhofa e a animação que está muito bem feita, há também esse lado de pedagogia e que leva a conversas muito boas entre pais e filhos. Dito isto, é um filme que é uma verdadeira montanha-russa, por vezes de uma maneira literal. 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 Danse, Cooper, põe a pista de cima mais para baixo e desviamos o boomer, ok? All right! Tirem-me desta coisa! Não vamos conseguir! Não vamos conseguir! Não vamos conseguir! Oh meu! Bem, pelo menos temos de jantar. Tem muito bicho, portanto, se gosta de bichos, atenção, atentai. Depois que há um urso. É isso. Não é? Há um macaco. Um macaco. Está aqui. Sim. Olha nós aqui. Lá estamos. Estamos aqui em baixo. Há um jambalim. Há um ouriço. Há um ouriço. Há um marco. Sim. Tocas com o dinheiro, tocas com o dinheiro. Já percebi que não era suposto estar aqui. Vou recuar. O Parque das Maravilhas estreia dia 11 de Abril. É um filme muito divertido, muito trepidante. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Um ritmo vertiginoso. E é muito importante que vão ao cinema. Família toda. Portanto, cada vez mais os filmes para crianças não são só para crianças. Os pais também têm o dever e a obrigação de ver com atenção o filme para que depois no final possa haver uma conversa sobre aquilo que acabaram de ver. É isso. Não percam. Parque das Maravilhas. Com dois castores, que somos nós. É verdade. Os essenciais na história. Seremos? Há uma menina também. Não, não. Os castores. Está na altura de dar importância ao castor. Isso. Hashtag castores ao poder. Isto demonstra o desenrolar de acontecimentos terrível para todos nós. Concordo com ele. Barca das Maravilhas. Prepare-se para o impacto. Gostava de acordar agora. Gostava de acordar. Eu quero repetir. Go, oh, oh, ho.